Aconteceu em Divinópolis neste final de semana a sexta meia-maratona Encontro dos Rios. Atletas de todo o Brasil e também do exterior competiram em 5, 10 e 21 quilômetros. A sexta meia-maratona Encontro dos Rios Divinópolis também é internacional. Temos aqui hoje um atleta mexicano, Alejandro Serra. Onde você está em México? Ciudad de México. Qual é a cidade? Ciudad de México. É a cidade de México. Ah, sim, sim. Distrito Federal. El DF. Capital mexicano, cidade do México, ele é de lá. Por que fazer uma prova no Brasil? Eu acho que é parte de um reto que tenho. Eu, geralmente, faço duas ou três provas fora do país. E, nessa ocasião, o Graeber me invitou a vir à Divinópolis. E, para mim, era um reto e acho que o cumprimos. Quedamos em terceiro na categoria e isso, para mim, é muito importante. O fato de estar em um pódio fora do meu país é muito bonito. Tradicionalmente, a ACORDE sempre prestigia o esporte divinopolitano há vários anos. E na sexta meia-maratona não seria diferente. Está aqui uma das representantes da ACORDE, corredora há um bom tempo. E, acredite, se quiser, hoje percorreu os 21 km da sexta meia-maratona. Realmente é algo fascinante para a gente. É muito legal. É muito legal participar dessa corrida e de várias outras. E essa é o, como fala, o caixa-chave da cidade. A ACORDE, sem dúvida nenhuma, é a maior representante do Centro-Oeste. Divinópolis nem se fala. Mas do Centro-Oeste, de Minas Gerais, desde que eu me entendo por gente, eu já ouvi falar em ACORDE. ACORDE já existe há 40 anos que nós estamos aí. E a gente sempre está com esse grupo grande, tanto aqui como fora de outras cidades. Mas a gente tenta prestigiar mais as escurridas da nossa cidade. Como não poderia ser diferente, mais um sucesso essa sexta meia-maratona de Divinópolis. A gente fala com o organizador do evento, idealizador do evento, que, aliás, se juntou aos pernas divinas, que é algo que eu disse sensacional. Hoje, pessoas especiais puderam lagar com cadeira de rodas. E foi algo que realmente emocionou todos nós que participamos dessa sexta meia-maratona. Não só um sucesso, mas vários sucessos, né, Gleiber? É, Teilo. Eu tenho a felicidade de realizar a maior prova, né, dos seis anos, recorde de público. Mais uma vez consolidado com a maior do interior de Minas Gerais, o maior evento de corrida do interior de Minas Gerais. Isso, para a gente, é muito gratificante. E a estreia do Pernas Divinas, dentro do processo da corrida, da meia-maratona, do projeto, ficou sensacional. Acho que hoje é um dia de grande felicidade para o esporte vinopolitano, para nós, a organização, e para todos que acabaram participando dessa grande festa que foi a meia-maratona de Vinópolis, sexta edição. E já programando na sétima edição, o ano que vem, né, dia 28 de junho de 2020. Estamos filmos de novo com essa bagunça gostosa. Reforçando, 28 de junho de 2020, já podemos guardar a data. Está reservado já, pode anotar aí. 28 de junho de 2020, sétima meia-maratona. Mais um recorde, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto